Teu amor me pegou, você bota a sua face com o teu amor Olá galerinha Olá galerinha Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o desafio do Do? Gás hélio Bota aqui balãozinho O desafio do gás hélio E o desafio é assim Vai ser um tênis não rir com gás hélio A gente vai pegar esse balão Lindo E a gente separou algumas músicas Nesse papelzinho eu separei 5 músicas E eu como sou muito organizado não separei nada Sim Vou achar uma música ali pra gente poder falar Eu falei, então é assim, eu separei essas músicas Aí eu falei, você separou as músicas? Ele não Mas ele tem celular nem cantar É, eu vejo um celular aqui e vai ficar super legal Então é isso, basicamente A gente vai pegar o galão de é O galão Então, vamos pegar o balão aqui, vamos vaziá-lo Colocar na boca, puxar o ar pra dentro Nunca fiz isso Não sei se vai dar certo Se eu não ficar com a voz fina eu não vou imitar, não vou forçar Não vai ficar com a voz fina, eu vou falar que não funciona Então, porque eu também não vou ficar enganando ninguém Então assim, se ficar com a voz fina Tomara depois que melhore depois Se ficou, ficou Se não ficou, amei Então vamos lá pro vídeo, Duda? Bom dia Ah, já vai deixando o seu like Se inscrevendo no meu canal caso você não for inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Que ele tá super legal Então bora lá Ah, galerinha E não se esqueça de passar no meu canal de games Que é Duda Ferrão Games Vai tá aqui em cima do card E o link na descrição do vídeo Que tá super legal O Youtube mudou Só se você der o seu like Que o Youtube vai te mandar a notificação Então bora deixar de blá 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 E bora lá Então o pai já tirou aquela cordinha E agora a gente vai fazer o desafio Eu começo Quem começa? Então vai Deixa eu ver se tem um espaço bom pra você colocar na boca Então galerinha, vamos começar o desafio Pera Oi 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 Não, não tá indo Não tá indo, tem que engolir, né Mas tá, se sentiu sair alguma coisa? Não, pera aí Não, acho que você tá apertando Eu acho que ele não tá saindo porque você tá apertando Problemas técnicos Dois mil anos depois Então É, a gente botou Essa caneta aqui Porque a gente tentou soprar Mas a voz não mudou em nada Aí a gente foi, tentou, tentou, tentou E a melhor foi A gente colocou uma caneta Pra ficar mais fácil de segurar e de puxar Então a gente prendeu com o durex Deixa eu ver se eu consigo Bastante durex, né Prendemos com durex embaixo Botamos uma caneta pra servir de canudo E agora o Duda vai tentar puxar Vai Oi Oi Não muda Tá voltando com ar Mudou? Mudou? Gente, a gente não sabe se dá certo É a primeira vez que a gente tá fazendo E essa é a tentativa A gente não tem outro balão É, só tem esse balão Então vai ser essa tentativa Ou a gente fala pra vocês Se deu certo Ou não dá certo Eu não sei se as pessoas botam filtro Ou elas Ah Ah, tem aqui com a voz Então, sabe o que tá acontecendo, Duda A gente não tá conseguindo puxar ainda Só, vamos lá Tô tentando Não tá puxando, pode tentar Não tá vindo ar Oi, galerinha Voz normal, gente Não Não é porque não tá funcionando Não tá saindo ar daqui de dentro Dois mil anos depois Galerinha Então A mãe fez um furo aqui Na parte de cima E a gente vai ver Se vai dar certo Ou se não vai dar Se dessa vez não der certo A gente vai encerrar o vídeo Porque não vai dar certo, né E não tem como a gente ficar fazendo Muitas, muitas, muitas Muitas tentativas Até Dar a vozinha do gazelle Tá bom? Então Se não der certo Não deu Não sei Mas Agora tá saindo o arzinho aqui Tá Deixa eu tentar O problema agora Agora a gente podia tentar botar a caneta Agora tá saindo o arzinho Bota um pouquinho Acho que não mudou Não? Ih, tá começando a cair um pouquinho Deu Deu uma mudada Deu Deu uma mudada Ó a minha voz Essa não é a minha voz Não Saiu Essa não é a minha voz A minha não mudou nada Não Mas a Duda tá mudando Deixa a Duda fazer Deixa eu tentar Deixa eu tentar Saiu um ar meio geladinho Não sei não Tá mudando Ah Tá Duda Mudou 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 a minha voz Pera aí Seu amor Ah, saiu Vai Seu amor Não, não dá Acabou o gás Acabou o gás Mas gente Tá funcionando Funciona mesmo? Funciona Só que a Duda Vai Deixa eu fazer Você tá acabando com o gás Tá acabando com o gás Mas eu não tô Não tá saindo muito não Não sei onde você furou Daqui, deixa eu ver Peraí, peraí, peraí Achei o furinho Seu amor Me pegou Seu batata forte Conteou Me torteou Me torteou Veio a Tana foi A Lona foi Que eu Fala normal agora Normal Tá, você tá de calor Deixa eu tentar Você tá de calor Você tá de calor Você tá de calor Normal 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 Tá normal Tem que comprar o Não, mas você tem que puxar mesmo E quando você para de puxar Aí você tem que Duda Duda Eu tô acabando com o gás Eu tô comendo aço Mudou Mudou mesmo? Sério? 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 Então muda de verdade Porque eu não tô forçando não Seu amor Me pegou Sua cara Cheguei Então Vê se tá mais fina Tá mais fina? Sério Toma então Fica mesmo Tá normal? Não vai ter Eu vou ficar Vai durar Você Na sua cara Vou jogar Acabou Já acabou É que tem que ter muito disso aqui Então É, fala galerinha Não vai ter Não vai dar pra ser Mas deu pra gente tentar Ver como é que fica Saiu o ar quase todo Falando da boca dela Seu amor Me pegou Você bota Seu amor No caixão Amor é falsa amor Engole o choro Embora eu não vou Agora vê se aprender Dá valor Mas também Eu sei que De fazer Amor Amor Duda Se foi Tente no rir Perdi já Então galerinha Não Põe meus cachos Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu Calma aí Abra a boca Calma Abra a boca Isso Então galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no meu canal E tchau tchau Ah Também se esqueça De me seguir nas redes sociais Que fica no link do vídeo Na caixa De descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau tchau Até os próximos vídeos E não se esqueça De passar no meu canal De games Duda Ferrão Games Tchau 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 Galerinha Então Acabou o gás É Então galerinha Acontece o seguinte A gente pensou em fazer um tipo de vídeo Para vocês Que seria Tente não rir Depois de você Quando a gente descobrir A gente descobriu A gente deixou muito gás embora Então um pouquinho do gás que sobrou Quando a gente descobriu Não deu para fazer o vídeo Não deu para fazer E gente Teve uma hora Que o pai botou assim A maioria do gás saiu Então tipo Muito gás saiu E eu não consegui fazer tanto Mas foi super divertido E se vocês querem a parte 2 No caso Dando certo Deixem aqui embaixo Nos comentários Hashtag Quero parte 2 Vou procurar gás hélio Para comprar E a gente tenta fazer Com gás hélio mesmo E tem o não tóxico Não tóxico Não tóxico Porque Tem muito gás hélio Que dá errado E pode prejudicar Alguma coisa Mas esse aqui Que a gente comprou Dá certo Então é isso aí galerinha Vamos fazer o 2 Com mais gás hélio Para ficar mais tempo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Bom dia Tchau 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 Obrigado.